Sabe o que ela mais gosta de fazer? Ah, eu gosto de entrevistar, de conhecer pessoas. Eu gosto muito de televisão. A televisão é um veículo mágico. Definitivamente, ela sabe o que quer. Gaúcha, faz jornalismo. Ah, só foi modelo. Se você ainda não adivinhou, eu vou contar. Fernanda Lima é a minha entrevistada num programa impérdico. Gabi, segunda, meia-noite. De terça a sexta, onze da noite. Na RedeTV, a nova rede de TV do Brasil.